Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos ao segundo episódio de Minecraft Ultimato E como vocês podem ver, eu assumi a minha nova identidade Lajota Aranha, é o Lajota Aranha, é o amigo do bairro E não só isso, como eu cansei de ser fake, botei a cara a tapa, é isso mesmo Pera aí, pera aí, é isso mesmo, esse aqui sou eu Agora é o seguinte, 200 mil likes, eu tiro a máscara É nada, tô brincando, vou tirar sim Gente, eu cansei de ser fake, esse sou eu de verdade Não, 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 brincadeiras à parte, tamo aqui, segundo episódio de Ultimato Mano, tamo mostrando o rosto aqui, vamos tentar perder a vergonha, né? Vai calma nos comentários aí, família, tamo aí, né? Enfim, no vídeo de hoje, nós vamos atrás da nossa primeira casa Nós temos que iniciar agora a nossa casinha funita, né? Porque é bom ter uma casa, não precisa ter um lugar pra morar, né? Então, ó, já tamo de Lajota Aranha E, bom, o spawn é pra cá, então eu quero seguir pra cá E vamos ver o que a gente acha Vamos ver se a gente acha um lugar legal, um lugar bonito E daí a gente já faz nossa casa lá Porque tem muita coisa que eu quero fazer E sem falar que, tipo, eu tô um pouquinho afim de postar dois vídeos hoje Então, ó, já deixa o gostei aí no vídeo Se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda muito Fala alguma coisa que você quer ver eu fazendo Vai que eu posso fazer alguma coisa legal aí Eu vou estar lendo todos os comentários do vídeo, pra mim é muito legal E, olha, tem uma casa ali, vamos explorar Aquilo ali não é de mod, não é de player, vamos ver Daí seguindo o caminho aqui, nós vamos ver um lugarzinho bonito E faz nossa casinha inicial Tem muita máquina que eu quero fazer Muita dimensão que eu quero explorar Quero fazer muita coisa bem legal E, bom, oi Ó, já tem um balcão com alguns itens A do José Ah, é a casa do José Eu tô aqui no grupo do Ultimato E, tipo, não tem dois minutos que eu tava falando com o José E agora ele já tá aqui, mano Caraca, que legal, né? Achou uma casa dele É bem que ele falou pra mim o que ele tava fazendo ainda Enfim, eu quero ir mais longe Eu queria um bioma mais claro Ó, achamos umas ovelhas já Tem! Vamos matar aqui, nós precisamos fazer uma cama, né? Na real, eu vou matar ovelhinha marrom à toa, né? Por causa que a probabilidade de ter três ovelhinhas marrom Pra eu fazer uma cama é quase zero, né? Ou será que dá pra voltar a cor? Será? Peraí, cadê? É, não dá Na real, não tem nem ovelhinha branca, né? Geralmente, sempre quando eu tenho uma ovelha Sempre tem umas cinco junto, algo do tipo Mas só teve duas dessa vez O que que é isso aqui? Mano, achei uma galinha de flint E tinha um flint no chão Peraí, 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 peraí É do mod chickens Deixa eu dar uma olhada aqui Caraca! Ô, tem aquele mod no qual as galinhas geram minério Então, tipo, essa aqui que eu tô mirando, por sinal Ela é uma galinha de diamante Então, bom, dá pra fazer galinha de minério Nós vamos trabalhar com isso Mas não por agora Mas gostei da ideia Comenta aí se vocês querem que a gente trabalhe com galinha de minério Ah, e aproveitando A partir do primeiro episódio de amanhã Que amanhã vai ter dois também Ó, é o seguinte Todo dia que os vídeos já pegando 10 mil gostei Que isso? Que isso? Tô levando o tiro Tô levando o tiro Calma, cadê minha pessoa? Caraca, eu tava falando que eu levei um tiroteio, mano Enfim Todo dia que os vídeos pegar 10 mil gostei Vai ter dois vídeos no dia aqui de ultimato É uma forma de vocês me ajudarem E eu conseguir trazer a quantidade de vídeo que eu quero Porque, tipo, se o vídeo não tiver muito gostei Não adianta eu fazer muito Porque tem que pagar os editor, né, gente? Tem que pagar os editor, o cara que faz a thumb Então, tem que dar certo, né? Vou ser sincero com vocês Que eu não vou ficar imitando coisinha, não É sinceridade, mano Também avisando rapidão Nós tá em live agora Passei na live Vem assistir o vídeo sendo gravado ao vivo Tá, por aqui parece que foi uma área que já foi bem explorada Então, eu acho que eu vou continuar indo pra cá Sem falar que também Aqui tá um bioma muito blé Eu quero um bioma mais clarinho Daí quando a gente tinha um bioma que eu senti necessidade de morar nele Mas para e mora Opa, achei umas ovelhas aqui, ó E, mano, eu acabei de enfrentar um zumbi Tava muito rápido, dando muito dano Não sei como eu não morri Ó, um deserto O que é esse negócio aqui? Ah, tá, uma zebra Meu Deus Eu achei que era, sei lá, um bicho esqueleto monstro Caralho Mano, será que alguém já explorou esse templo do deserto? Ah, vai que não, né? Vamos torcer pra que não Ninguém quebrou Boa, ninguém pegou E tem Staff of Traveling Esse é um item que dá pra teleportar, basicamente Tá, já temos um diamante Incrível Cara, eu não sei se essa é aquela varinha que a gente clica com o direito e teleporta Eu vou levar, mas eu não tenho certeza se é ela Então, se alguém souber Comenta aí se é esse Staff of Traveling No qual a gente clica com o direito e já teleporta pra algum lugar Eu não tenho certeza Então, comenta aí pra me ajudar Bom, tem uma espada aqui Boa Não tem os encantamentos que eu gostaria que tivesse Mas, pô, é uma espada Vou levar já Já vai me ajudar muito aqui no começo E como a gente tem um inventário pequeno Eu tenho que escolher o que eu vou levar ou não Isso é a coisa que mais me irrita aqui Ó, mais diamante Temos quatro já Tá, tem uns discos aqui do Jurassic Craft Mas, bom, eu não vou gastar um diamante fazendo uma caixa de som nem ferrando Então, vamos passar daqui já Mas, pô, acho que tá da hora Nem minerei ainda e já tenho diamante Acho que eu tô indo bem Hum, daqui é comida Vou levar, comida é importante E aqui é um lugar legal, né Eu queria morar num lugar mais plano Eu quero um lugar tipo esse daqui Só que mais setinho, tá ligado? Um lugar mais plano, assim, mais bonitinho Ó, aqui parece um lugar bom Deixa eu ver Ó, tem uma casa ali, vamos explorar Ó, um lugar bom, mas aqui não tem muito lago, né Se tiver um lago pra cá, acho que eu vou Eita, tem um ogro ali Faz um ogro Ah, a espada é boa Ó, uma Duas Três Tu vai me matar? Não, tá bom Tá, o que que tem aqui? Um Witch's Caldeirão Que é um caldeirão de bruxa, acredito eu Black Banner Um candelabro Legal Uma planta estranha E tem uma cama Mano, tá de graça, tá ligado? Não tô vendo nenhum bando nessa cama E um filé de goblet com sangue Quero tomar esse copo de sangue Mas eu tô com medo do que vai acontecer Ó, se alguém souber o que que rola aí, dá um toque Porque eu não vou agora não Eu tô com medo Ó, a cigona, que legal, gente Ó, aqui é um lugar bonito, eu acho que dá pra morar aqui sim, hein Ué, o que que é aquilo ali? Ah, um ogro Pô, mas bem aqui que eu gostei tem um ogro Cara, eu vou matar esse ogro Eu vou matar esse ogro e vou pegar aqui pra mim Vem, ogro, vem Ogro não, ciclope Mano, eu sou aranha Ele tem 50 de vida Não, não, sai, sai Sai, 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 sai Dois mil blocos Tamo ferrado Tamo ferrado Tamo ferrado Tamo ferrado Corre, corre Meu Deus do céu A gente perdeu nosso item muito, muito longe Eu nem sei como eu vou chegar lá, sério Gente, tô chegando Falta só 10 mil blocos Já foram uns 500 E olha o que eu achei que legal Eu achei o rush do pack do Mike Pelo jeito eles têm galinha de madeira Uh, isso é legal Eles têm galinha de madeira É, ó, eles estão mexendo com as galinhas E olha ali, ó, deixa eu ver Ó, já até gerou uma madeira aqui, ó É minha, é minha E eles pegaram pelo jeito Aquela casa daquele bicho lá Que a gente acabou de achar do Baywintment Ó, que legal Inteligente, ó Já tem alguns itens deles Ó, eles têm um Snow Golem Patch Pra que que serve? Te dá bola de neve Ô, o bagulho é bom E ele come abóbora Mas abóbora não é a cabeça dele? Ele come a cabeça dele? Qual que é o sentido? Não sei Enfim, eu vou indo pra casa aqui E se eu chegar em algum lugar Ou achar alguma coisa legal, eu mostro Pra casa não, né? Pros meus itens, né? Eu não tenho casa ainda Ele ainda tá ali Do lado do meu túmulo E agora? O que que eu vou fazer Pra recuperar meus itens? Eu meio que já tô meio desistindo Aqui daqueles itens ali Não era tão importante mesmo Nem ia usar pra nada Ah, dá pra quebrar a árvore com a mão assim? Beleza Uh Alguém do servidor dormiu pra ajudar Que isso, filho? Tá, como que eu vou pegar meu túmulo? Eu vou atrair ele pra cá Olha, muito rápido Não Fica ali, fica ali Tá bom O bicho tá ali Tá, acreditou que eu recuperei tudo Meu Deus Vamos tentar não morrer mais Você fala que a grama daqui É bem mais verde, né? Vamos morar aqui, né? Que é bem mais bonitinho Bem mais verdinha Tem até uma casinha ali perto, né? Na real Deixa eu ver se vale a pena morar naquela casa Tipo, não naquela casa Quebrar ela e fazer uma, sabe? Na real, eu acho que vou fazer uma casa aqui Gostei da ideia Tá Vamos se estabelecer, né? Que é a primeira coisa de tudo Que a gente precisa fazer Você não ataca eu, né? Tá, não me ataca, beleza Baúzinho, né? Padrão Tá bom Fornalha Mais um baú pro baú ficar duplo Nossa, eu queria muito Tirar a ponte daqui Dá pra pegar ele? Ô Você não vai me bater, né, amigo? Ô Nós é amigo, né? Você vai me bater também Vou te levar pra longe Só pra não fazer barulho Pronto Bem melhor Tá, vamos dar uma limpadinha aqui na área E prontinho Beleza Agora que eu já sei Tipo, onde que vai ser minha base E como vai ser ela Seria muito importante Tipo, eu ter os materiais pra fazer ela E, bom Eu acho que eu vou fazer ela de madeira com pedra Mas eu ainda não sei qual Deixa eu ver se tem teisel aqui nesse mod Teisel Tá, tem teisel Pra quem não conhece o teisel É um mod muito legal Deixa eu até pegar um ferrinho aqui, ó Como o teisel Dá pra fazer várias coisas Exemplo Eu pego o teisel Clico com o direito E coloco essa madeira Dá pra transformar ela em vários tipos de madeira Então, bom Eu vou dar uma mudadinha pelo mapa Ver se tem algum tipo de madeira Que eu acho legal E vou usar ele pra fazer a nossa casa Tá, bom Eu vou começar logo por essa daqui mesmo já, né Por que não Ih, como que ela fica Hum, ela é bonita Dá pra pôr ela no teisel Hum Não dá E essa aqui, deixa eu ver Ah, ela virou uma madeira bonitinha Olha, bem clarinha Acho que eu vou tentar usar essa madeira aqui Passou um tempão, hein Tô cansado, hein Já sinto pergando, sou mais o memo Brincadeira essa parte Passou um tempinho Peguei algumas madeiras Esse negócio de segurar o aspas e clicar Ajuda muito, sério Enfim Hum Tava querendo colocar essa madeira aqui no teisel E ver como que fica Ah, ela não dá pra ir pro teisel Não, tá de boa Se não dá pra ir pro teisel Mas faz Eu peguei Ah, peguei a toa Peguei a toa basicamente Vamos fazer outro tipo de casa Relaxa, relaxa Vamos fazer uma casinha mais pequena então Vai Vamos fazer uma por um Dois Três Quatro Cinco Seis Por um Dois Três Quatro Cinco Seis Hum Deixa eu ver Aqui Olha, pra uma casa inicial das inicial Eu acho que tem um tamanho ótimo Não vou mentir não Acho que eu só vou puxar uns dois bloquinhos pra trás aqui ó Só pra ela ficar um pouquinho mais longe do lago Enfim Vou fazer lá aqui E conforme o tempo eu vou mostrando pra vocês né Porque Como eu não tenho replay mod Não tem como fazer muitos tipos de Timelapse de construção Então eu vou ter que mostrar pra vocês conforme vai passando o tempo As partes E as coisas ficando boa Então Bom Vamos fazer uma transição diferentinha aqui Calma aí Gente Vamos fazer minha casa A gente já volta Tá bom Quem for membro do canal Comenta com o emoji dela aí nos comentários do vídeo Que dá pra comentar né Né neném Agora eu vou ficar cheio de pelo né Tchau 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 Ah Tá ficando pronta Tô gostando do resultado Tentei misturar um pouco de pedra normal Madeira normal Um pouco dessa Elderwood plank Cadê aquela árvore branquinha Coloquei mármore E coloquei a ironwood Aquela madeira bem escura Que fica bem clarinha Quando tá aqui Gostei bastante do resultado Bom Vou colocar umas tochinhas aqui Uma aqui E uma aqui Também temos que conseguir vidro Pra colocar aqui nas janelas E uma porta Seria uma boa né Tá Será que tem aquele mod Que eu segura o shift E pega o baú Ah tem Bom Então ó Pelo menos pra mim Por início Não vou colocar aqui Pra ficar quentinha Por início Nossa casa Já tá começando aí né Coloquei nossos baús Nosso fornalho Nossas coisinhas aqui Tá iluminada Vou fazer os vidros agora né E bom Aqui não né Vamos pegar os lugares Vou pegar umas areia dali E vamos colocar os vidros Já na nossa janela Mais que 10 Não vai precisar Vou fazer o aspa Clica aqui mesmo Vai caguei Aspas clica Eita peguei um pack Camão Roubado hein Roubado Agora só a gente esquentar né Eu tenho carvão Ah tenho Ótimo Bom Deixa eu ver se tem alguma porta Diferente quanto isso É Não tem muita porta diferente O que dá pra eu fazer É o seguinte Eu fazer a frame ad door Que Com esse bloco aqui Deixa eu pegar aqui pra fazer ó Tem madeira alimentar Eu tenho A gente pega aqui uma frame ad door Rapidão Bota ela aqui E escolhe algum outro tipo de madeira Pra fazer a porta O negócio é Vai funcionar Dá pra usar a escada Porque não tem o bloco inteiro mais não É Funciona Mas não ficou legal Ah dá pra fazer a porta de oliva Vamos ver como que fica Caraca Botou respeito hein Não 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 É essa porta aqui Tá deslida E na real foi já Colocamos em tudo aqui Deixa eu só pegar aqui ó Nossas duas lãs que sobrou Vou meter o louco Fazer um carpetezão Vou mandar ele pro diesel E vou fazer O carpete de De lhama Que é o bonito E ó Fazer um tapetinho aqui na entrada Que depois eu posso colocar as máquinas aqui Vai ficar bom hein Não não eu gostei eu gostei Ó mas por agora Tô satisfeito de verdade Olha a nossa casinha Que legal Não deixa eu dar um look aqui pra vocês De outros ângulos né Ó que bonita Pô eu gostei Eu acho que ela vai servir muito bem Ainda mais no nosso início de jogo Porque definitivamente Essa não vai ser a nossa casa oficial Real Top 10 20 mil Eu quero fazer uma casa maior e melhor Obviamente né Mas Bom Tamo no segundo episódio A gente não tem recurso nem pra Ter uma pequena de ferro Imagina fazer uma casa Felizade que eu ando pro futuro Por agora Vamos com ela aqui Mas eu adorei Amei Tá muito bonita Vai ser legal morar aqui Então é isso Vejo vocês ainda hoje Mais tarde Eu tenho um item muito legal Pra mostrar pra vocês aqui Pra fazer um vídeo E vai me ajudar muito na mineração Porque eu preciso de minério Tem muita coisa legal Que eu quero fazer Que eu preciso de minério Então vamos minerar no próximo episódio De um jeito diferenciado Que vocês vão gostar pra caramba Vai ser tipo criativo Ou hack ao mesmo tempo Não sei Mas são os dois Enfim É isso Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa o like Me segue no Instagram Que tá aqui embaixo Entrando no Discord do canal Lá você vai receber notificação Das lives Dos vídeos Sem falar que vai ter muita pessoa Pra conversar Vai ser muito legal Direto eu jogo o like Com vocês Tipo de verdade mesmo E se você quiser me dar Um presente natal Top mano Se você quiser é claro Vira membro aí embaixo Ou clica em aplauso Os dois me ajudam muito Mas é só se você quiser E puder Enfim é isso Vejo vocês mais tarde ainda hoje A nós falou Opa